Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores e o vídeo de hoje é sobre o quarto de bebê dos famosos. E o famoso escolhido de hoje é a Milena Toscano e o quartinho do João Pedro. Recentemente a atriz Milena Toscano, ela compartilhou as fotinhos do quarto do João Pedro e eu particularmente amei, por isso que eu trouxe aqui pra vocês poderem conferir comigo o quartinho e eu vou fazer um react aqui enquanto eu vejo aqui as fotos, vai aparecendo aqui ao lado e aí vocês vão acompanhando junto comigo e eu vou comentando, falando de coisas que vocês de repente poderiam usar pro quartinho do bebê de vocês, tá? Então primeiramente eu amei a ousadia dela de usar um cinza forte mesmo pro quarto, assim tá muito em alto usar cinza e ela realmente foi ousada, embora ela tenha feito um efeito muito atual muito bacana de degradê, se vocês repararem, a parede do quarto, ela embaixo é mais clara e em cima mais escura, então embora ela tenha usado cinza, um cinza mais escuro ela optou por fazer esse efeito na parede que ficou muito lindo. E aí eu vejo também que ela usou uma cortina tipo persiana, só que em vez de usar a rolô ela usou esse estilo romana que eu gosto muito, que é aquela que se desdobra eu acho que dá um efeito mais bacana do que a rolô tradicional pra quarto de bebê e aí ela tem o... no teto do quartinho ela tem forro de gesso, então ela tem os spots embutidos mas ela também optou por um pendente ali ao lado da cômoda, porque é um espaço realmente ali perto da cômoda que você precisa de mais iluminação porque é onde você higieniza o bebê. Então ali é um lugar bem legal pra vocês investirem numa iluminação mais intensa é ali no espaço de, vamos dizer, trabalho onde você vai higienizar o bebê. Aí ela apostou num pendente muito bacana, feito de papel, sensacional com um tom de azul mais forte, um cinza também mais forte uma coisa bem menininho o quarto, ficou lindo, ficou muito lindo e aí ela trouxe-se o fio amarelo que traz uma cor pro quarto porque como já tá bem cinza, ela traz em alguns pontos essa cor, o amarelo mais forte e aí eu vejo que ela traz também algumas referências de aviação fazendo uso de avião, do ursinho, aviador, nuvem no kit higiene dela inclusive, caso você não saiba, nós somos uma loja online e a gente também tem kit higiene com o tema nuvem então eu vou deixar o link pra nossa loja online aqui no box de informação pra você ir lá conferir. Então ela traz esse tema de nuvem, aviação mas ao mesmo tempo é um quartinho sem tema que tá muito em alta, tá super em alta, super tendência um quartinho sem tema. Então ela faz uso de elefante, de nuvem, de aviador tem ali em cima uma casinha com um cachorrinho não sei se era dela ou do marido dela já esses enfeites mas alguma referência da infância deles mas tá maravilhoso o quartinho e na parede tem um papel de parede muito bacana com branco, com desenhos parece uma coisa meio sketch, meio feita à mão com motivos da natureza, animais do bosque tá muito legal, muito lindo. Os móveis são maravilhosos eu amo esses móveis com pé palito, mais um estilo retrô tá realmente maravilhoso. Aí em cima do berço ela posta numa prateleira de ponta a ponta que é super legal que é algo que você pode investir e é barato uma tábua enorme de ponta a ponta e aí ela faz uso das iniciais do João Pedro ficou muito lindo realmente o quartinho ficou maravilhoso. Ainda em relação ao kit higiene ela faz uso de uma garrafa térmica estilo retrô e usa ali pra compor um material de crochê que tá muito em alta usar elementos naturais, tanto que ela usa pra garrafa térmica e também pra aquele estilo de um puff no chão com a cabeça do urso aviador também num material tipo crochê que tá muito em alta coisas mais artesanais, as pessoas estão voltando a valorizar tanto que ela usa também o pendente com o feito de papel então é maravilhoso eu gosto muito dessas referências assim de coisas mais artesanais eu acho que a gente tem que valorizar isso mesmo e no geral assim o quarto do bebê dela tá maravilhoso tá muito lindo muito bom gosto tanto dela quanto da arquiteta que projetou tá realmente uma coisa linda de morrer no piso ela opta por um carpete que é ótimo também pra criança poder ficar ali pelo chão mas tem que tomar cuidado com a questão da higienização você tem que estar sempre tomando cuidado com isso sempre limpando, higienizando pra que não acumule nenhuma poeira e acabe desenvolvendo alguma alergia no bebê eu amei o quarto tá lindo, tá com um bom gosto moderno, atual e eu tenho certeza que o bebê dela vai amar e vai se divertir, vai brincar e que eles vão ser muito felizes nesse quartinho e me conta aqui nos comentários o que você mais gostou do quartinho do bebê da Milena Toscano e não segue nas redes sociais se não for pedir demais porque a gente sempre posta novidade por lá se inscreve no canal também ativa o sininho pra receber notificação a cada vídeo novo deixa seu super like pra ajudar o canal a crescer e no próximo vídeo eu venho com mais dicas tudo pra decoração do quarto do bebê um beijo e até lá e até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto